O que é endoscopista? Nossa, você me falou uma coisa agora que pra mim foi uma surpresa. É, sério? Não, é o principal que faz esse movimento, ele é o principal... E qual o principal músculo responsável por fazer isso? É esse aqui, ó. Ele tem que estar pronto não pra fazer o que é... O que ele precisa fazer, ele tem que estar pronto pra fazer o que ele precisa fazer, mas se acontecer alguma coisa no meio do caminho. Aí já combinamos, duas da tarde. Eu tinha que cortar o cabelo e tinha que estar aqui. Aí um amigo meu, Celso, Celso Martucci, baita jiu-jitsu, que é foda, né? E ele é médico também, endoscopista. Ele me liga na... Na realidade, um amigo nosso me liga, ô, Celso, eu rasgou o bíceps. Eu falei, não, não brinca. Nossa. Peraí que eu tô ligando pra ele. Aí eu liguei pra ele, ô, e aí? Não, então, rasguei, papapá, papapá. E o problema é que assim, o bíceps, ele não é o principal músculo que faz a flexão do cotovelo, que é esse movimento. Ele é o principal supinador, é o que faz isso. E um cara que é endoscopista... Nossa, você me falou uma coisa agora que pra mim foi uma surpresa. É, sério? Não, é o principal que faz esse movimento, ele é o principal que faz esse? É, é o principal que faz isso aqui. Chama supinação, que vem de supinare, que é pedir, né? Por isso que chama supinar. Bonito, né? Caralho, mano! Medicina tem o nome ou de quem achou, ou do que faz, ou do que parece. É fácil, cara. Essas três coisas. Se você for mais observador, você sabe como é que é a maioria das coisas. E qual o principal músculo responsável por fazer isso? É o bíceps braquial, é o que tá embaixo. Aqui? Você... Não, esse... Tá vendo? Esse montinho aqui é esse aqui, ó. Esse montinho. Eu devo ter também. O cara fez assim, parece umas costas de um adulto. Tá vendo essa dorsal aqui? A anatomia tem que mostrar. E assim, o seu, assim, como ele é endoscopista, ele mexe com câmera. Então ele faz esse movimento o tempo inteiro. Então é diferente pra uma pessoa, porque quanto que ele representa de força pra fazer isso? É de 15 a 20%. Então realmente, se você tá falando pra uma pessoa que não faz esse movimento de supinação ativamente, dificilmente vai ter alguma falta desse músculo. Agora, atleta de fisiculturismo, atletas que prezam pela forma física, e justamente médico que faz endoscopia vai usar essa porra desse músculo. Então a gente tem que colocar no lugar. Aí que horas que eu ia marcar? Eu marquei hoje cedo, que hora que tinha, né? Celsinha é brother, então a gente... Aí só assim, um abraço pra você. E é uma cirurgia como? É simples ou é complicado uma cirurgia de rompimento de bíceps? Eu costumo falar, médico, que não tem cirurgia simples. Por quê? Porque tudo pode complicar. E a gente sempre entra em campo respeitando o adversário. Porque se você entra muito seguro de si, se você não entra preparado, você não tá pronto pra tratar a adversidade. E o médico, ele tem que tá pronto não pra fazer o que ele precisa fazer. Ele tem que tá pronto pra fazer o que ele precisa fazer, mas se acontecer alguma coisa no meio do caminho. Porque às vezes tem isso. Exame, por exemplo, que a gente faz exame de imagem em ortopedia, né? Ele não mostra todas as lesões que você tem. Tem muitas vezes que você entra com a câmera ali e você fala, opa, tem mais alguma coisa. Você vai deixar lá? Não vai. Então, meio que a gente entra pra descobrir o que que tem. O exame, ele dá uma ideia, mas só a hora que você abre que você descobre realmente o que que tá acontecendo ali. E qual que é a sua especialidade? Eu sou ortopedista e traumatologista. Minha subespecialidade é traumatologia esportiva. Normalmente, quando rompe ligamento de cotovelo, joelho, ombro, é nessa área, né? Ligado ao esporte. Ele é o cara que vai, que eu vou tirar dúvida agora. E eu tenho uma outra especialidade, que é medicina esportiva. Eu tenho duas especialidades. Você só estudou na vida, então? Basicamente, sim. E aí